A Prefeitura de São José dos Bicudo Martins e na Avenida Anchieta, próximo ao Deque do Banhado. Nesta primeira etapa de ampliação foram instalados dez paraciclos. Além dos paraciclos instalados, São José dos Campos já implantou os estacionamentos para bicicletas próximo ao Paço Municipal, Terminal Rodoviário Central, Procon e no CEF, o Centro de Formação do Educador, entre outros locais. Cada paraciclo possui cinco estações para a guarda das bicicletas. Cada ciclista é o responsável pela segurança do equipamento. A cidade conta com cinquenta e sete paraciclos.